A gente volta com a última parte da entrevista com o coordenador dos Jogos Mundiais Indígenas, Marcos Terena. Bom, estamos falando com o Marcos Terena, articulador internacional dos Jogos Mundiais Indígenas. Marcos, falando um pouco agora do voluntariado, tem muita gente que quer participar desse evento, né, que será um marco cultural, uma troca de experiência incrível. Como é que é para ser voluntário? É, ou a Prefeitura aqui de Palmas tem um site onde estão os critérios, está aberto ainda, né, mas ela vai dentro do âmbito universitário, por exemplo, né, seja indígena ou não indígena. É um evento internacional, então, geralmente, esses voluntários terão que dominar alguma língua estrangeira, terão que conhecer as culturas desse país, porque senão não tem sentido a gente contratar um voluntário que não domine essas questões, essas conversações. Ao mesmo tempo, nós estamos estabelecendo uma parceria com a ONU, que tem experiência de grandes eventos, como os Jogos Pan-Americanos, como a Copa do Mundo e como a Rio Mais 20, para dar esse treinamento para esses voluntários que serão aprovados, que serão selecionados nessa questão. Ao mesmo tempo, o voluntário pode ser professor, por exemplo, pode ser um acadêmico, pode ser uma pessoa que tenha interesse, por exemplo, de conhecer essas culturas, vai ser um privilégio para essas pessoas conversar e vivenciar esses dias aqui em Palmas com essas culturas tão distintas, né? Com certeza. Bom, Marcos, os Jogos são mais do que apenas as competições. Tem outros eventos que acontecem paralelamente aqui durante a programação? É, quando a gente desenha os Jogos Indígenas, seja no Brasil ou esse internacional, a gente, nós do Comitê Intertribal, criamos uma plataforma de várias ações, né? Nós vamos ter junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário uma feira de produtos agrícolas das famílias indígenas. Quer dizer, vamos ter aqui, de repente, uma mandioca, uma batata doce, que foi plantada lá na aldeia, sem agrotóxicos, por exemplo, né? É um critério. Inclusive, o MDA tem um selo para os produtos indígenas, mel, por exemplo, quem quiser comprar, né? Quem quiser comprar pimenta, esses produtos que vêm da aldeia. Por outro lado, também vamos ter a questão do acesso a novas tecnologias e informação, como a OCA digital, onde serão treinados os índios, aprendendo, e também as pessoas aqui dos bairros, aprendendo como mexer com internet, produzir blogs, né? E também vamos ter a feira de artesanatos para geração de renda para as famílias indígenas, para o indígena aprender a entrar no mercado da competitividade comercial na questão dos artesanatos. e o que nós chamamos de Fórum Social Indígena, onde todas as pessoas que quiserem se inscrever, quiserem participar, são convidadas, onde nós vamos debater, por exemplo, as mudanças climáticas, né? Em dezembro, a ONU reúne diversos especialistas em Paris e nós vamos estar participando também. Então, o Jogos dos Povos Indígenas vai fazer recomendações para esse debate. E também vamos ter o debate sobre a questão da Lei Maria da Penha, né? O direito da mulher, a violência contra as mulheres, nós vamos discutir isso. E também a questão que a gente considera importante, que é a dos direitos humanos como um todo, né? Como que nós vamos cuidar do bem-estar das famílias indígenas e da periferia das cidades também, as crianças abandonadas, a questão de novo a violência contra a mulher, a questão da violência urbana que pode chegar nas comunidades, como a droga, os vícios, etc. E o ponto essencial é que nós vamos estar discutindo também a questão do futuro dos Jogos Mundiais. Aqui em Palmas vai nascer o Comitê Internacional Indígena dos Jogos, uma espécie de Comitê Olímpico dos Índios, né? Vai nascer também o Comitê Indígena dos Jogos do Brasil. Os Jogos dos Povos Indígenas terminam no dia 1º de novembro. Tudo vai ser desmontado, desarmado e nós vamos embora. Agora, agora temos que deixar um legado e, geralmente, a gente tem falado para os líderes que o legado não é material, não é um banner, não é um computador. Isso daí um dia acaba. O legado principal dos Jogos Mundiais é gerar uma nova consciência sobre os direitos indígenas, né? Então, o nosso cenário trabalha com isso, para o jovem indígena, né? Como ele vai se comportar num mundo tão conturbado, né? Mas é preciso adentrar nesse mundo para a gente poder criar uma nova forma de resistência também. Maravilha. Bom, falei com o Marcos Terena e é o articulador internacional dos Jogos Mundiais Indígenas e pôde aqui mostrar para a gente que os jogos é muito mais do que apenas uma competição, né? Ele tem uma intensidade imensa de aprendizado cultural, regional, enfim. Obrigado pela entrevista e espero que você, assim que chegar em Palmas, venha mais uma vez aqui nos visitar. O importante é também mostrar que esse evento é uma celebração. Então, todas as pessoas estão convidadas, indígenas e não indígenas, por esse grande momento que vai marcar a história dos povos indígenas aqui no Tocantins. Ok, é isso. Obrigado. Obrigado. Fernanda, com você. Muito bom saber de todos esses detalhes aí, desse grande evento, grande expectativa, né? Para você assistir todas as três partes desta entrevista que o Roberto Naves fez aí com o Marcos Terena, é só acessar o G1 Tocantins, g1.com.br barra Tocantins. E o Bom Dia Tocantins fica por aqui. Até amanhã. Obrigada por sua companhia. Mais notícias do nosso estado ao meio-dia no Jornal Anhanguera, primeira edição. Tchau. Tchau.